Item 2, processo 48.500, 315, 2015 e 37. Cálculo da Receita Anual de Geração Inicial da CEMIG de Geração e Transmissão SA referente à usina intradétrica São Simão nos termos da Lei 12.783 de 2013 aplicáveis de 1º de setembro de 2015 a 30 de junho de 2016. Diretor-relator, doutor André Teptoni, e quem está lendo o voto é o doutor Jurosa. A medida provisória 579 de setembro de 2012, convertida em lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013, dispõe, sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, a redução dos encargos setoriais e a modicidade tarifária e da outras providências. E o parágrafo 6 do artigo 1º da lei estabelece que caberá a anel disciplinar a realização de investimentos que serão consideradas nas tarifas, com vista a manter a qualidade e continuidade da prestação de serviços pelas usinas hidrelétricas, conforme regulamento do poder concedente. E o decreto 7.805 de 14 de setembro de 2012, regulamentou a medida provisória, dispondo sobre a prorrogação de concessões, transmissão, geração e distribuição, alcançada pelos artigos 17, parágrafo 5º, 19 e 22 da lei 9074 de julho de 1995, respectivamente. E o termo aditivo ao contrato de concessão de geração, firmado pelas concessionárias que aceitaram a prorrogação no termo da lei 12.783 de 13 e do decreto 785 de 12, estabeleceu o regime de tarifa regulada para usinas hidrelétricas. A tarifa resulta do cálculo da Receita Anual de Geração, a RAG, com reajuste previsto para 1º de julho de cada ano. E a Resolução Normativa 5.41 de 13 estabeleceu as disposições relativas ao padrão de qualidade do serviço de geração de energia elétrica, prestado por concessionárias de usinas hidrelétricas alcançadas na Lei 12.783 de 13. E em 5 de abril de 13, o MME editou a portaria nº 117, estabelecendo as condições para a prestação temporária do serviço de geração em regime de cotas de usinas hidrelétricas, com concessão encerrada e ainda não licitadas. A Resolução Normativa 6.42 de 2014, em atendimento ao parágrafo 6 do artigo 1º da Lei 12.783 de 13, aprova o submódulo 12.4 dos procedimentos de regulação tarifária, ou PRORET, o qual estabelece os critérios e procedimentos para realizar investimentos que serão considerados nas tarifas das usinas no regime de cotas, nos termos da Lei 12.783 de 13. E a ANEL, por meio da Resolução Homologatória nº 1924, de julho de 15, homologou a RAG para as usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da Lei 12.783 de 13, entre 1º de julho de 15 e 30 de junho de 16. E, além disso, fixou a tarifa associada às cotas de garantia física de energia e de potência. A Resolução Homologatória nº 1936, de agosto de 15, retificou o anexo terceiro da Resolução Homologatória nº 1924, de 15, alterando a RAG da UHR Rio dos Patos, que se encontrava com a operação comercial suspensa pelo despacho SFG 3894, de setembro de 14. E, por meio da Portaria 432, de setembro de 15, o MME atribuiu, a partir de 14 de setembro de 15, a prestação temporária do serviço de geração na usina hidrelétrica São Simão, a ACMIG geração e transmissão, com vista a garantir a continuidade do serviço até a assunção do concessionário vencedor de licitação das usinas, e estabeleceu os custos anuais de geração. A GAG, correspondência à central geradora. E a SGT, por meio da nota técnico 252, de 15, calculou a receita anual de geração da ACMIG GT para a UHE São Simão, aplicável a setembro de 2015 e a junho de 16. É o voto. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Quanto aos aspectos gerais do reajuste, a Portaria MMS 117, de 13, estende a aplicação dessas regras ao UHS em regime de prestação temporária do serviço de geração, utilizando para o cálculo das receitas anuais de geração o custo de gestão dos ativos de geração atribuídas nas portarias de delegação. A RAG inicial visa remunerar o agente econômico responsável pela prestação de serviços pela disponibilização integral em regime de cotas da garantia física de energia e de potência da usina hidrelétrica às distribuidoras do SIM. Os custos relativos às contribuições PIS e CONFINS e a compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos Cefur devem ter a cobrança autorizada pela NELCEM, todavia integrada à RAG calculada pela agência. Os detalhes dos cálculos de reajuste constam na nota TEC 252 da SGT. Quanto aos aspectos considerados no atual reajuste, com a prestação do serviço temporário para o HE São Simão a partir de 14 de setembro de 15, foi calculada a RAG inicial visando remunerar o agente econômico responsável pela prestação de serviços pela disponibilização integral em regime de cotas da garantia física de energia e de potência da usina hidrelétrica à distribuidor no SIM. Essa receita vigorará até a assunção dos concessionários vencedores na indelistação para assumir a concessão das usinas, nessa situação, ou em até 30 de junho de 16. Frisa-se que todos os valores foram considerados para o período entre 14 de setembro de 15 e 30 de junho de 16. Haja vista que, entre 1 de julho de 15 e 13 de setembro de 15, a UHE São Simão não se encontrava em regime de cotas no termo da Lei 12.783 e 13. Quanto ao custo da GAG, foi inicialmente estabelecido pela MME e foi chamado de GAG-OIM para que pudesse ser diferenciado dos adicionais de receita resultando dos investimentos bem não reversíveis realizados nas usinas após a entrada dos regimes de cotas. E essa GAG-OIM foi corrigida pelo IPCA até junho de 15, para que todas as usinas do regime de cotas com reajuste homilogado ficassem na mesma base de referência. E a atualização, contudo, se baseou em outubro de 12, uma vez que o GAG-OIM, estabelecido pela portaria do MME, refere-se ao preço de outubro de 12. No que trata os bens reversíveis, conforme dispõe o submodo 12.4 do PRORET, para a remuneração dos bens não reversíveis, tais como hardware, software, veículos, infraestrutura de edifícios e uso administrativo, foi considerado um adicional na receita de 5% da GAG-OIM, observado o limite mínimo de R$ 50.000. E, segundo a SGT, a regulamentação vigente não prevê a cobertura de gastos com os bens não reversíveis, realizadas em datas anteriores ao procedimento tarifário. Dessa forma, não foi considerado adicional de qualquer... foi considerado qualquer adicional de receita para cobri-los. Quanto à tarifa de fiscalização, a SGT esclareceu, a taxa, desculpe, não tarifa, esclareceu que a concessão não se enquadrava em regime de cotas, mas como serviço público de geração de energia elétrica. E, diante disso, a taxa de fiscalização foi fixada no despacho de 2.099, de junho de 15. E, desse modo, não foi fixada uma nova taxa nesse momento. E, no próximo caldo de reajuste da RAG, será avaliado se a taxa de fiscalização fixada na SEMIG entre junho de 15 e junho de 16 foi adecada. Caso necessário, ajustes serão realizados. No que trata aos P&D e programas de eficiência, considerou a RAG descontada do PIS com fins e alíquota de 1% por dentro. Quanto ao encargo de uso, os encargos de uso foram diferenciados conforme o sistema acessado, distribuição ou transmissão. Foi utilizado o montante de uso do sistema de transmissão ou distribuição, MUST ou MUST, contratado, multiplicado pela tarifa do uso correspondente da TUSTI ou TUSTI. E, no caso da UHE São Simão, não está conectado ao sistema de distribuição, portanto, não se aplica ao encargo de distribuição. E os MUST foram retirados do CUSTI, constando do sistema de administração de contrato do operador nacional do sistema. Como a geradora acessa a rede base do sistema interligado nacional, foi aplicada a tarifa resultante da resolução homologatória de 1917 de 2015. E, no caso de acesso à rede básica por meio de instalação de conexão, foram considerados nos termos vigentes dos contratos de conexão do sistema de transmissão registrado no INS, que relacionam as instalações de conexões de uso exclusivo dos geradores e suas parcelas de RAP, correspondente conforme a resolução homologatória de 1918 de 15. E, além disso, foram consideradas, no caldo da RAG, as parcelas de ajustes homologados por meio da resolução homologatória de 1918 de 15 a serem pagas pelos geradores descondicionais de transmissão ao longo do ciclo XV e XVI. E os resultados do valor da RAG calculado para usina hidrelétrica em prestação temporária apresentada na tabela 1 foi somado ao resultado do caldo do reajuste da RAG para as usinas com concessão renovável, de modo a se obter a tarifa em reais por megawatt-hora, a ser que será considerada como preço de cobertura para compra de energia nos processos da distribuidora beneficiadas de energia em regime de cotas. Então, no caso da São Simão, nessa tabela 1, a RAG de OEM de pouco mais de 72 milhões, bem reversível, 3 milhões e 600, o uso, a tarifa de uso, de 21 milhões e a conexão de 1 milhões. Um programa de eficiência e de P&D de 991 mil que dá uma RAG de pouco mais de 99 milhões por ano. A RAG calculada para usinas hidrelétricas de prestação temporária que serão pagas em marcas e células mensais vigiarão até que assumam o vencedor da licitação correspondente ou até 30 de junho de 16, data em que serão reajustados conforme portaria a MMS 117. Então, no caso dessa, da receita mensal da São Simão, ela, no período de, no caso só de setembro, 5 milhões e 615. E, no período de outubro de 15 a junho de 16, 10 milhões e 387 reais por mês. Ressalto que a prestação do serviço de geração encerra no momento da assunção do novo concessionário vencedor de licitação. Ao se comparar os custos homologados na resolução homologatória de 1.936, relativos ao reajuste da RAG de 15, percebe-se que haverá redução tarifária de 3.9 pontos percentuais para esse componente, conforme apresentado na tabela 3. A redução decorre do fato que a usina apresenta custos operacionais proporcionalmente menores que a média dos custos de outras usinas no regime de cotas. Então, a gente pode observar aqui, principalmente, no item 7 e 8, o 7 é 100 tributos, então, é uma, a RAG média está em torno de, agora para 2.033 e 82, com a inclusão da RAG de São Simão, ela cai para 32,50. Da mesma forma com o tributo, porque, na verdade, o tributo é por fora, não influencia nesse valor. E, diante do exposto do que conta do processo 48.500, 315, 2.015 e 37, voto por homologar a receita anual, voto no caso do doutor André, a receita anual de geração da usina de São Simão em regime de cotas nos termos da lei 12.783, na forma da minuta e resolução homologatória anexo com vigência de 1º de setembro de 15 a 30 de junho de 16. Esse é o voto do doutor André Peptoni. Em discussão, em votação. Em voto com o relator. Também em voto com o relator. Também em voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar a receita anual de geração da usina de elétrica São Simão em regime de cotas nos termos da lei 12.783, de 2013, na forma da minuta de resolução homologatória com vigência de 1º de setembro de 2015 a 30 de junho de 2016. Próximo.